1, 2, 3, 4 Estavam todos reunidos 1, 2, 3, 4 Me batizar com fogo 1, 2, 3, 4 Banda entra marcando 1, 2, 3, 4 Solo de guitarra 1, 2, 3, 4 Outra vez Vem o Espírito de Deus 1, 2, 3, 4 Outra vez Vem Outra vez Vem Me batizar com fogo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Me batizar com fogo Vem o Espírito de Deus 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Outra vez Vem Vem o Espírito de Deus Puma 1, 2, 3, 4 一下s de luz Vem o Espírito de Deus Vem o Espírito de Deus Crescentes Bateria muda o Spee Trabalho com fogo Música Agora Agora, 1, 2, 3, 4, continuem. Crescente, me batiza com fogo, rumo reto, caixa acentuada. Pá, outra vez, pá, mais uma vez, pá. Sai bateria, administração continua nos mesmos acordes. 3, 4, Espírito, Espírito, Espírito. Estavam todos reunidos. 3, 4, Espírito, 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 Espírito. E todos foram cheios. Cheios. Banda entra suave Um, dois, três, quatro Bateria, tambores Três e quatro Crescente Um, dois, um, dois, três, quatro E batiza com fogo Um, dois, um, dois, três, quatro Última vez, crescente Três e quatro Sai, bateria Fim Tchau Legenda por Sônia Ruberti